Mensagem de Jesus ao profeta Pedro II, dia 1º de janeiro de 1995 Título da mensagem, Dignidade, Amor e Luz Dignidade, palavra que me conforta, amor quase não existe mais Luz que não se apaga, mas que ninguém procura ficar com ela dentro do seu coração Uns a agarram e não soltam mais, outros querem ficar com ela por alguns momentos E outros ainda até agora não enxergaram essa luz Por tudo que eu criei, com tanto amor, eles só me dão tristeza e sofrimento A minha alegria resta apenas nesses que pegaram a minha luz e não largaram mais É justo eu ter piedade dos que são meus Mas é injusto eu dar tanto espaço para quem está usando da minha bondade Bento, meu querido filho, és a minha chama de amor És a prova de que eu estou vivo És a persistência da minha grandeza És a luz que não vai mais se apagar Tem os que dizem, não acredito Porém, esses são frutos que não me servem mais São flores que não enfeitam o meu jardim São germe da pior espécie São filhos da desobediência Eles são guiados pelo diabo Eu, Jesus, quis pôr tudo em ordem Mas não me obedeceram Foram por caminhos sem volta Fim da picada São sem resistência São fundamentos sem nenhuma segurança Há filhos ingratos Vocês são tropeços para os outros Os que são só meus Eu os dirijo com a maior perfeição E os carrego sobre os meus ombros Esses que eu carrego Não tem nada a reclamar de mim Eu, Jesus, decidi arrumar e juntar Os que são meus E mandar todos os que não prestam Para os seus devidos lugares E desses lugares não haverá mais retorno E lá é só choro Desespero e blasfêmia Os pastores maus Que tiraram de mim as minhas ovelhas Terão a maior paga O maior castigo São filhos do diabo Que não souberam carregar A minha cruz Desviaram-se por causa do dinheiro E para julgar antes de mim Porém, ninguém Ninguém tem o direito de julgar Os seus irmãos Que estão na minha igreja católica Pois essas vidas me pertencem Quem vai julgá-las Sou eu, Jesus Bento, meu filho predileto Há tantos que me seguem Mas são poucos Que tenho o privilégio de escrever Os meus assuntos Os meus assuntos Só posso tratar Com quem tenho a maior confiança Lendo os meus pensamentos Tu irás descobrir Muitas coisas Que outros Não tiveram E nem terão a graça De chegar Ao ponto que tu chegaste Tu puseste toda a confiança em mim E na face da terra É difícil achar Quem faça O mesmo Ah sim Mas é raríssimo Não te esqueças Meu filho querido Que daqui em diante Vou passar As últimas lições Para os meus escolhidos Através de ti As minhas palavras São verdadeiras E os meus exemplos Passarão por ti Bento querido O meu amor O meu carinho E o meu perfume Te dou Porque gosto muito de ti Um ano de paz Um ano de esperança E de felicidade Jesus sou eu E o meu filho És tu Paz e amor te dou E a quem me segue Jesus Amém 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 Amém. Amém.